Fala galera, beleza? Bom, a gente tá aqui no servidor avançado, que pra quem não sabe é um servidor de Free Fire Que eles meio que lançam as coisas que vai aí nas próximas atualizações E a gente tem a função aqui, né, de quem é aprovado, testar e dar a sua opinião, né Ou relatar alguns bugs, né, pra Garena e ela resolve, ela te dá uma premiação, né Então, tem um monte de parada que topa na ilha de treinamento aí Que a Garena mudou muito as coisas e adicionou as coisas novas aí e eu gostei bastante, galera Então, sem rolar muito, eu vou mostrar pra vocês a maioria das paradas aí Que, galera, tá muito top, eu espero que venha pro jogo aí, na próxima atualização Que, cara, adorei bastante aí Então, a primeira coisa que já tinha é mesmo essa coisa aqui, essa paradona aí Pra gente testar a nossa mira, né Pra gente testar a mira, pra ver se a gente tá bom no controle total ou precisa ir mirando Que, pô, já tinha faz tempo, hein Nossa, faz bastante tempo que tem isso aí Então, isso aqui a gente descarta, né, que já tem faz tempo E vamos pra outra parada aí Cara, tem esse novo bonequinho aqui Que, cara, a função dele é muito da hora Eu gostei demais, minha galera Que é o quê? A gente vai testar o dano das armas com isso aí A gente vai nesse boneco e a gente pode colocar capacete e tal, colete e tal Quanto a gente quiser E a gente vai testar o quê? O dano, né, das armas aí Tipo, ah, o moleque lá me matou e não sei se Ele tava usando algum hack de vida Não sei porque eu dei muito dano Então, tu faz a mesma situação Coloca o colete dele, o mesmo capacete E depois testei mais, né Muita gente vai fazer isso aí Vai testar a sensibilidade, né, com esse boneco aí Ninguém vai testar o dano Mas sim a sensibilidade, né Porque ninguém é bobo nem nada Então, eu curti bastante esse bonequinho aí Pra gente testar a nossa sensibilidade E vamos para o próximo tópico Bom, tem essa porta aqui Que, cara, tem um ponto positivo e negativo O que que é essa porta aqui? É pra gente treinar o gelo Ponto positivo Vamos poder treinar o nosso gelinho aqui em paz Negativo Aqui é um minigame Não vai dar pra gente testar, tipo, com arma Sair tirando pra qualquer lado Mas sim um minigame A única coisa que eu não gostaria Isso que é um minigame Se fosse outra parada, né Pra gente testar o nosso gelinho aí Eu até ia gostar Mas como é um minigame, né Eu achei ele até que mais ou menos Meio paradão Mas até que é legalzinho, né Pra gente jogar Então tem esse minigame pra treinar o gelo Que consiste o quê? Tem esses... Essas toretas aí Acho que é assim o nome desse bagulho aí Que fica atirando na gente E tem que tacar o gelinho, né E ganha quem não toma muito dano E poupar mais gelo, né Tipo É só isso mesmo o jogo Ficar tacando gelo e poupar mais E não tomar muito dano E não morrer Então vamos pra próxima parada Que, cara, ficou muito foda Bom, o próximo aqui É naquela porta ali Essa aqui, né E na linha de treinamento Claro que, cara, tem um visual novo aí No nosso bagulho E na linha de treinamento Cara, olha só Muito foda isso aqui Que é meio que o bate-papo Pra tu conversar com a galera aí E também correr de carro, né E aproveitar um pouco aí Cara, tem um visual novo aí Que eu gostei bastante pra lá e pra voltar Com certeza Tem um monte de parada top aí Tem esses trenzinho aí Aqui a gente tava antes, né Lá dentro Pois é que a porta é ali E a gente sai lá no outro lado Tem essa Esses comerciozinho aí Não sei porquê Trenzinho Tem uma roda gigante lá na frente Nossa, galera Ficou muito top aí Ficou o ouro do besouro Dá pra gente ir lá nessa roda gigante Eu gostei bastante Eu achei que não dava Mas dá Tem Também algumas lojinhas aí Só que eu não tava conseguindo comprar aí, né Não tava conseguindo comprar Não sei porquê Mas tinha uma outra lojinha lá pra frente Que eu consegui comprar aí Então, cara Eu entrei na roda gigante Olha ali, gente Eu não achei tão da hora, hein Mas, pô Dá pra se divertir um pouco Mais pra frente Tem mais coisa aí Mais lojinha Não sei porquê Mas tem partes aí Que não tá renderizando Fica preto E quando eu chego perto Ele volta a cor Então aí Eu entrei na lojinha Comprei as três paradas O foguetinho Como é que é Essa marreta E o dado gigante Então a gente testou todos aí O foguetinho Como sempre, né O foguete O porretinho, né O amaretinho É pra dar porrada mesmo Aí, sei lá Não causa dano Nesse treinamento Mas tudo bem E o dado Vocês tacam aí E ficam pulando E brincando aí Então, lá na frente Também tem os títulos Do Free Fire, né De 2019 Não sei se tem mais aí Mas eu achei só esses dois É o que é Pro League, né Não, Mundial Mundial de 2019 E esse outro bagulho Que eu nem sei Eu nem lembro da época Se eu assisti ou não Mas tudo bem Então também tem Essa nova área de carros aí Que eu acelerei Acelerei não Acelerei o vídeo, né E o carro também Porque vai ficar muito longo O vídeo sem mostrar tudo, galera Que eu quero fazer um vídeo O mais pequeno possível aí Pra eu ter mais tempo Pra eu jogar, né Pra fazer umas clipadas E pro vídeo sair mais rápido aí Tô gravando isso aqui Meio de pouco, né Mas tudo bem Então eu acabei aí Acelerando o vídeo Pra não ficar muito longo E a gente foi andando por aí Achei um pouco simples O local que a gente anda de carro Mas o resto aí A roda gigante Outras paradas de trás Eu gostei bastante Sabe o problema Que a área de carro aí É muito pequena, né E a máquina de lavar Foi ligar Impressionante, né Filha de uma puta Depois de muito tempo Aí a máquina de lavar Desligou A gente vai testar aí o resto Então a gente acelerou o vídeo Na próxima corrida Eu achei muito simples Aí o visual, né Não tem muita parada top Que nem o atual Na parte de correr O resto Esse aí Tá dando um pau no atual Então tem outra parada também Que mudaram o visual Da área de treinamento E pra treinar mesmo Eu gostei bastante Também nesse novo visual Ficou, sei lá Tipo um parque temático Sei lá Abandonado E galera E tem um bug Que alguém Quando foi mirar na janela Naquela janela Ali, olha o que acontece Eu não tô fazendo nada Só mirar e ele volta lá pra trás Bugzinhos aí, né Galera Pô, bugzinho aí, porra Então galera De resto eu gostei bastante Tem uma anteparada top Pra vocês Também vou acelerar Essa parte aqui Porque eu não quero Que fique muito grande O vídeo Deu mais de 11 minutos Eu quero resumir Isso aqui tudo Em mais ou menos Nem 9 minutos Quero que o vídeo Fique pequeno Porém um vídeo Legal, né Pra vocês Então essa área de treinamento Eu mostrei no último vídeo Na de eu testando A nova arma Gostei bastante Dessa nova área de treinamento A atual Ela é um pouco mais Claro Tipo, sei lá Tipo, pra mim Tá um pouco mais escura Não sei porquê Acho que é esse mesmo Visão Fazer um visão Um pouco mais dark Não sei Mas tudo bem Então galera Esse foi o vídeo mesmo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Dá um joinha Compartilha Escreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E galera Minha nota sobre essa nova A de treinamento É 9 Única parada Que eu não gostei Foi lá na área De carro Quando a gente vai dirigir A gente é muito simples Não Tudo lá Roda gigante Novo local E tudo Mas sim naquela parte Que a gente anda de carro Eu achei lá Um pouco simplesinho Só tipo Umas montanhazinhas E um obstáculo Tinha que ser Tipo, um pouco mais Diferente Tipo, tinha que ter Mais parada lá Uns quebra-molas Uns obstáculos Que nem a Ele treinamento É topos É que ela também É um pouco simples Só que se ela Tipo, eu gostei mais de lá Na parte do carro De andar de carro Mas de resto Essa aqui Tá ganhando Mas tudo bem Então galera Vocês aí Querem alguma Parada aí No servidor avançado Tipo Agora a gente vai poder jogar Com alto FPS No suave No suave No padrão Antes que não dava Dava Só que era só com bugs Mas agora Sem bugs nem nada Então Tô jogando aí No padrão A 60 frames Não tá dando lag Gostei bastante Garena Muito obrigado aí Por essa parada aí De jogar nos outros gráficos Com alto FPS Que o jogo Pega mais frames E fica mais fluido Né Mas tudo bem Então galera Esse foi o vídeo Mesmo Falou seus mitos Tchau 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 Tchau